Qual que é a sua leitura dessa postura do Fernando Diniz à beira do campo? Te incomodou, te incomoda? Dá a sua letra aí, Cazé. Cara, me incomoda. Vou ser sincero, me incomoda. Eu acho que vai além. Vai além. Vai bem além. Obviamente, como o Mauro falou, é sensacional. O que acontece em Vegas fica em Vegas. O que acontece no campo fica no campo. E a relação do Diniz com o Tietê permite isso. Entre aspas. Porque a relação do Diniz com o Tietê não é de agora. Não é de 2019, não é de 2018. É de 2015. Lá no Aldax. Quando ele foi um jogador muito importante. Inclusive, se você procurar... Ontem eu me dei o trabalho de procurar. Por coincidência mesmo. Ele defende o Tietê, que ele é um jogador mais explosivo. Meio moleque ainda. E ele defende o Tietê. Então, ele tem uma relação diferente. Ah, ele não faz isso com o Daniel Alves. O Neto falou ontem. Por que você não faz isso com o Daniel Alves? Porque ele não é íntimo do Daniel Alves. Ele faz isso com o Luciano. Por que ele e o Luciano jogaram um no outro. Abraçam o outro. Xigam o outro. Então, ele não faz isso não só com o Daniel Alves. Ele não faz isso com o Volpe, por exemplo. Ele não faz isso com o Juan Fran. Ele não faz isso com... Entendeu? Ele não faz isso. Esse passo além que ele dá. Ele não faz isso com outros jogadores. Porque ele não tem intimidade. Talvez se ele jogar sete anos com o Brenner. Ele vai falar isso para o Brenner. Entendeu? Eu tive... De ouvir falar do que o Diniz faz em treino. É daí para baixo. É daí para baixo. Entendeu? Histórias de jogadores de Fluminense que falaram para mim. E quando ele saiu do Fluminense, os caras só voltaram a chorar. Porque ele era um grande técnico. Era um cara que era diferenciado. Para eles, assim. Não é a minha opinião. É o que os caras falavam. Então, eu acho que... Me incomoda. Mas eu não tenho que dar opinião sobre isso. Tem que ter um topo de Tietchan. Você se sente incomodado. E se o São Paulo for campeão, ninguém vai lembrar disso. Vai lembrar de como que o Diniz colocava o Tietchan na frente da zaga. No meio do campo. Na ponta. E dava certo. E o Luciano jogava água. E ria. E abraçava. E falava, oh, você está fazendo merda. Ih, olha o gol. Me abraça. Ih, que legal. Diniz e Luciano. Ah, que engraçado. O problema é se perde. Se perde aí. Ah, é a crise. Exatamente. Invade o Capitólio. Então. Mas aí o problema é que... Primeiro que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né? Então... A senhora não sabe mesmo. Não sabe nem o que aconteceu no passado. A senhora os problemas do Brasil. A gente não sabe o que aconteceu no passado. E aí, Mauro. A minha preocupação é que eu não tenho nada com isso. Mas a questão em cima desse comportamento é que... Primeiro, você precisa entender. O Fernando Diniz, ele conhece mais psicologia do que qualquer um de nós. Ele é psicólogo formado, inclusive. Então, assim... Ele precisa entender como ele vai conseguir extrair o melhor de cada ser humano com que ele está trabalhando. Se é um cara que ele tem que soltar um esporro, ele vai lá e solta um esporro. Se é um outro que ele tem que fazer um carinho... A resposta do Tietchê é uma resposta de quem tem intimidade, pô. Porque ele não responde na inocência. Eu não posso falar com você? Eu não posso falar com você? Tipo assim, não é... Não é uma criança. Eu não posso falar... Ele não está falando assim. Ele está rebatendo. E o Fernando Diniz, pelo conhecimento de atleta, como psicólogo também, agora de treinador, ele sabe. É um negócio que é fundamental. E cada vez se sabe mais, embora algumas pessoas não queiram. Tem cara que você tem que jogar na parede. É. De chavisco. Pá, pá, pá. Mais mal. E tem cara que você tem que botar no colo e fazer cafuné. Claro que não é o ideal. Mas também, claro que hoje, sem torcida, com microfone, sem ouve e tal... Não estou dizendo que... Justificando a atitude do Diniz. O Diniz, mesmo na época de atleta, já extrapolava algumas coisas. Mas é dentro desse pacote, digamos, compreensível. Ele sempre fez isso. Sim, sempre fez, pô. É dele. É porque, primeiro, que o resultado prático da atitude dele ontem foi o pior possível. O Tietê já estava mal. Ele foi pisoteado em praça pública pelo seu treinador. E ficou pior ainda e ainda foi expulso. Sim. Então, assim, a combinação de fatores... Qual que é a influência do Diniz no São Paulo ter ficado com um homem a menos ontem? Eu posso encarar, cada um vai dizer aqui que é com grau maior ou menor de responsabilidade. Mas, pra mim, parece muito claro que a atitude dele ontem não contribuiu positivamente para o desempenho do Tietê. Foi ele. Não contribuiu positivamente para o desempenho do Tietê. Então, não surtiu o efeito desejado. Imagino que ele tenha ali... E talvez seja uma situação dele saber que o Tietê, de repente, é um cara que pode ali, então já dá aquela cortada de asa rápido. Mas o efeito prático, repito, que é o que eu tenho condições de analisar, não parece ter sido melhor da atitude dele ontem, Vitor. E a gente está falando de um mundo que hoje não tem um cara na arquibancada. Então, a gente escuta tudo que está rolando. Tudo que rola ali na beira do campo. E ontem... A análise disso daí, Luiz, eu acho ela muito complexa. Por quê? Porque ela envolve o que é da bola, ela envolve relações humanas, ela envolve relações de hierarquia, perfeito? De tudo que foi falado aí, o não pode mesmo tem que jogar, beleza, de boa. O ingrato eu vou separar. Seu perninha e seu mascaradinho, beleza, é da bola. É o cara dizendo, várias vezes você fala, está jogando, vamos jogar sério, está se achando. É isso, né? Você dizer que o Tietê está jogando mascarado, é que ele, de repente, está enfeitando uma bola, é ele. O ingrato me pega um pouco. Essa é a relação deles, né? Exatamente. O ingrato me pega um pouco, porque o ingrato, a gente sabe que quem projetou o Tietê foi o Diniz no Altax, perfeito? Então, quando ele joga o ingrato, aí eu acho que é uma coisa a mais do futebol. Aí eu acho que é alguma coisa... O Diniz, é a minha interpretação, beleza? O Diniz, com esse ingrato, ele quis dizer, você não era porra nenhuma se não fosse eu. Perfeito? Eu posso ter essa interpretação. Eu posso ter essa interpretação. Você não seria nada se não fosse eu te dar moral lá no Altax. Eu posso ter essa interpretação. Tipo, depois de tudo que eu fiz por você, tu devia me responder? Exatamente. Ou não vem correr, porque assim, porque quando você fala perninha e mascaradinho, você está falando geralmente daquele cara que está se lixando para o jogo. Pô, então estamos aqui com o negócio na reta, tudo bem, faz isso para mim? Acho que está tudo dentro do mesmo pacote, eu acho. Agora, o perninho mascaradinho, pode ser, sei lá, de repente o cara perde uma bola e bota a mão na cadeira. Aí o cara fala, pô, meu irmão, perdeu a bola, volta para marcar. Está mascarado? Está mascarado? Pode ter sido isso. Ou então uma jogada que era dar um passo em profundidade e o cara passou um pé em cima da bola. Então pode ser isso, mascarado. Eu já vi vários nos contextos aí, já vi vários contextos. O ingrato, eu acho que é uma coisa, o ingrato tem uma mensagem aí. O ingrato tem uma mensagem. Ao mesmo tempo... Porque você, na hora do esporro e num jogo, você não traz um ingrato assim se não tiver vazio, né? É, ao mesmo tempo, e não é o caso do Diniz mesmo, até por essa preparação dele pela educação. E a gente sabe pela gente mesmo. Quando a gente está numa briga, a gente coloca, perde a cabeça e coloca palavras fora de contexto, né? Não estou falando que seja o caso do Diniz, mas... Só dois pontos aí, que eu estava fechando aqui, porque eu falei que é uma coisa complexa. O primeiro ponto é... O Diniz, ele é assim, perfeito? Ele é assim. Talvez ele ainda não tenha entendido ou tenha tentado e não consiga, que ele está numa realidade que essas conversas terão muita... Terão muita conversa. Terão muita repercussão, porque não tem público. Talvez ele fizesse pior em outros jogos e a gente não o visse. Esse é o primeiro ponto. O segundo é, como o Mauro falou, o bom líder precisa saber como tocar, como motivar, como extrair do seu comandado, né? Ok? Se ele faz isso com o Pato, por exemplo, que nem está mais, provavelmente o Pato ia se fechar ainda mais. É o que eu estou supondo. Não tenho elementos aqui. Posso estar falando uma gata meio triste, mas nada. O meu ponto, olhando a cara do Tietê depois do Esporro, eu não entendi como o Tietê, como coisa positiva para o Tietê. Pelo menos naquele momento. Eu não entendi. O Tietê ficou altamente desconfortável. Altamente desconfortável. Diferente do que aconteceu com o Luciano, por exemplo. O Diniz descampou o Luciano, o Luciano devolveu e foi para cima e jogou e fez gol, se eu não me engano. Fez. Jogou bem. O que acontece? O Tietê, eu não senti ele reagindo como o Luciano reagiu. Eu senti o Tietê com a cara de quem comeu e não gostou. É, e depois todo mundo faz o expulso do lance bizarro. O Tietê postou agora nas redes sociais como se fosse uma nota do jogo. Um comentário do jogo de ontem, falando que não foi o jogo ideal e não comentou sobre isso. Não falou nada sobre isso. Então, assim, ele não jogou a linha na fogueira, mas também não amenizou. Ou seja, eu acho que isso dá um sinal de que ele não gostou. Casimiro, assim, eu vou falar sem hipocrisia nenhuma. Eu estou mais na linha do Vitor Sérgio do que em qualquer outra linha. Isso, para mim, é vírgula. É vírgula. Se você está discutindo comigo, se você falar isso para mim, o cara que eu gosto, o cara que eu confio, isso para mim não vai ter representatividade nenhuma. Nós vamos sair na discussão. Mas quando isso vai a público, fica feio. Possivelmente, podemos sair até na mão. E depois nós vamos nos abraçar e vamos continuar vivendo a vida normal. Eu sou desse jeito. Agora, existe um componente que é a exposição pública. E isso... Aí eu estou falando de mim também. Se eu estou com a mesma pessoa que eu discuti em portas fechadas. Falamos as mesmas coisas. E isso tem uma exposição pública. Aí pode ser fragilidade emocional minha. Pode ser. E provavelmente é. Mas isso tem um outro... A aceitação desse discurso, para mim, ele vai ser diferente. E o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Não tem... Eu não vejo, pessoalmente, não vejo problema em ele ter esse tipo de relação com nenhum jogador. Acho até que se ele tiver esse tipo de intimidade, é ótimo. Mas tem que pesar o que vai ser melhor ou pior para o trabalho dele a médio... A curto, médio e longo prazo. Curto, médio e longo prazo. Porque se o São Paulo não conquista o título, esse tipo de situação agora, no timing que foi, pode ter sim uma influência. Aí vem outro e vai me dizer. Mas será que não foi assim que ele construiu todo o relacionamento para chegar à liderança? É. Muito provavelmente é. Muito provavelmente é. Mas agora você virou a maior vitrine de todas, que você é o líder do campeonato brasileiro. Obrigado. Obrigado.